Apresentamos como a migração da plataforma HFA para Octopus é fácil. Três pontos são importantes nesta migração. A transferência dos dados, os relatórios e os novos recursos. A transferência dos dados. Transfira todos os dados do seu HFA para qualquer plataforma Octopus. Com a transferência dos dados, tenha acesso ao histórico do seu paciente de forma individual e na análise de progressão. E continue o acompanhamento usando Octopus. Todos os programas tradicionais anteriores estão incluídos, assim como as estratégias correspondentes. Todos os recursos do relatório tradicional estarão disponíveis no relatório tipo HFA. Em comparação com o relatório Octopus, veja os dados principais que estão à sua disposição no relatório tipo HFA. Dados como valores absolutos. Gráfico de escalas em cinza. Comparison e total deviation. Corrected comparisons e pattern deviation. Comparison e total deviation. Probabilidades e total deviation. Corrected probabilities e pattern deviation. Média de defeitos. Variância de perdas. Dados de confiabilidade. Dados de confiabilidade. E a curva de defeitos. Somente no Octopus. A transição de plataforma HFA para Octopus de forma simplificada, garantindo a continuidade e progressão. Tenha a liberdade de escolha entre o impresso que preferir, seja tipo HFA ou Octopus. Contacte um consultor ADAPT para mais informações e encante-se com todas as novas possibilidades. Para o nosso grupo que preferirmos para o Instagram. As novasi o desafio em funcionamento. Forço de forma de qualificação. A finalização da análise e extensão do financiamento. Para o público.